Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês essa gatinha. Eu fiz com tintas líquidas metálicas nacionais, que são da Lari, a nova linha de lançamento deles agora. Eu usei o roxo, o branco, o rosa e o contorno eu fiz com o preto da Camellion. É a única tinta que não é nacional e que não é metálica, tá bom? A lista de todos os produtos, todos os pincéis, esponjas, tudo que eu usei, eu vou deixar lá no blog. Vou deixar o link do blog aqui pra vocês e eu espero que vocês gostem. Se você quiser ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha tinta branca pérola, uma esponjinha limpa e seca, porque a tinta é líquida, então, vou umedecer a esponja. Vou pegar aqui e vou fazer toda a base da parte central do meu gatinho. Bom, agora com a tinta roxa, vou pegar uma outra esponjinha e vou colocar o roxo na ponta. Essa gatinha não tem degradê, tô fazendo ela mais simples, que é pra quem tá começando, que ainda tem um pouco de dificuldade de mesclar as cores, conseguir fazer um design bonitinho, sem ter necessidade de todas aquelas mestras, todos aqueles degradês que acabam dificultando, pra quem não tem muita prática. Então, aqui, eu vou fazer o desenhinho da orelhinha. E vou já cobrindo o meu olho. E vou fazer até aqui, ó, na metadinha do meu focinho. Então, ó, a delimitação é só o olho, até a lateralzinha aqui do olho, não é até o rosto inteiro. É uma pintura um pouquinho menor, que eu acho que fica já no formatinho do rostinho do gatinho, e até aqui assim, no bigodinho mesmo. Aí a gente faz uma, como se fosse uma continuidade. Tô gravando um vídeo de gatinho. O gatinho, ó, quem veio. Meu píncipe, meu gatinho Tom. Eu tenho a Julie também, mas ela não veio aqui agora no vídeo. Vou continuar. Vai pra lá, meu pequeno. Fica lá no cantinho. Bom, gente, agora que eu já fiz essa base branca, pérola, né? Fiz essa parte também de lilás. Eu vou só explicar rapidinho como que é a simetria, como que eu olho, os pontos que eu olho, pra vocês terem ideia, pra gente não errar na proporção. Então, assim, a parte aqui do cabelinho, eu faço um pouquinho acima da minha sobrancelha. E é como se a minha sobrancelha fosse a testa do gatinho. Então, a orelha eu faço logo acima da sobrancelha. E o meu limite é aqui essa parte gordinha da minha pálpebra, chegando aqui na pontinha da minha sobrancelha. Então, o meu limite pra orelhinha, pra parte da cabeça, a parte de cima do gatinho, eu uso essa parte aqui da minha sobrancelha como medida. E aí, eu desço fazendo uma curvinha, que é como se fosse a bochechinha do gato. E já vou diminuindo pra fazer a parte que eu chego aqui na parte do bigodinho e tal. Então, agora eu vou fazer o focinho, vou fazer em rosa. Vou usar também a tinta metálica, rosa da Rostinha Pintada, da Lari. Eu já misturei bem essas tintas, porque elas vêm um pouquinho aguadas por cima, mas na realidade é da própria composição da tinta. Então, é só mexer que ela fica na textura ideal. Então, eu vou pegar o meu pincel língua de gato, coloquei aqui a tinta nele. Esse é o língua de gato tamanho 6 da Keramik, que eu vou deixar referência pra vocês. Então, eu vou encostar nessa minha... Essa curvinha que a gente tem no nariz, eu encosto nela e puxo aqui pro meio. Faço isso dos dois lados. Percebi que essas tintas metálicas têm a pigmentação boa, porém, como ela é metálica, ela é mais cintilantezinha, mais transparente. Então, se a gente quer uma cobertura bem forte, a gente tem que passar mais de uma aplicação, mais de uma mão. Agora, com o pincel redondo, tamanho 6, eu vou pegar a tinta líquida metálica rosa e vou fazer um lacinho aqui na testa. Bom, agora com esse pincelzinho aqui, que é o filete da Keramik, que eu vou deixar a referência pra vocês, tô pegando minha tinta preta, essa da Camelion, e aí eu vou fazer toda a parte do contorno pra vocês. Bom, aqui eu fiz um traço e eu raspei com o próprio dedo pra esfumar, porque é mais rápido, essa tinta seca muito rápido. Então, não dá tempo de correr, pegar um pincel e fazer isso. Então, eu vou fazer o mesmo do outro lado. Fiz esse contorninho mais onduladinho, pra parecer a textura dos pelinhos do gatinho, da gatinha, no caso. E eu gosto de fazer um efeito de voltinhas aqui, não gosto dele muito liso. Então, eu vou encostar aqui, saio um pouquinho e puxo. O gatinho tem aquela divisãozinha nos lábios. Então, eu vou pegar aqui embaixo do nariz e vou puxar entre esse meinho meu aqui. Vou fazer o acabamento aqui em cima. Com o pincel língua de gato, eu vou dar uma puxadinha aqui no lacinho, pra ele não ficar tão chapadinho. Com o filete mini black, eu vou puxar uns pelinhos aqui perto da orelhinha, pra ficar um pouquinho mais real. Agora, com o filete do kit mini black, eu vou pegar a tinta pérola e vou fazer alguns detalhezinhos aqui, pra dar uma iluminada. Vou contornar o focinho, porque eu achei que ele ficou meio apagadinho, meio sem graça. Mas, normalmente, quando eu uso a tinta mais escura, sem ser essa metálica, que ela é mais suave, né? Eu acabo deixando assim, sem contorno. Então, eu vou contornar. Pra finalizar, eu vou fazer umas bolinhas. E vou puxar uns bigodinhos, porque tem que ter, né, gente? Gatinho. Eu sempre falo pra finalizar e depois ainda faço mais coisas, né? Porque eu sempre olho e acho que dá pra melhorar. Então, agora eu vou fazer mais um detalhe, que é delinear em cima do olho, que eu acho que vai ficar mais... Mais... Power. Tá aí o resultado da nossa gatinha. Eu fiz com tintas metálicas, da nova linha da Rostinho Pintado, da Lari. Eu usei a tinta pérola, a tinta roxinha e o rosa pra fazer a parte do nariz e aqui. Na boca, eu usei dois batons da Dylos. Batons líquidos da Dylos. Eu fiz uma misturinha, fiz um ombre lips. Já tinha começado a maquiagem com eles. E eu finalizei também com lápis de olho comum. Esse daqui é da Toque de Natureza, que eu adoro. Acho que tem uma fixação sensacional e ele é um preto bem pretão. E usei essa máscara de cílios da Dylos. Eu já tinha começado o vídeo com o lápis, com a máscara, mas aí depois do decorrer saiu, ficou muito fraquinho. Eu só dei uma reforçada agora no final. Não joguei glitter, porque a tinta já é metálica, mas se você quiser incrementar pode também. Não colei pedrinhas, porque eu queria chamar a atenção mais pra pigmentação da tinta e pra essa maquiagem. Mas pode enfeitar, pode colocar florzinha em vez de lacinho, pode deixar sem nada. Mas fica a seu critério. Fica de acordo com o tempo que você vai ter pra finalizar a pintura, pra fazer nos seus eventos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A lista de todos os produtos eu vou deixar lá no blog, eu vou deixar o link do blog aqui pra vocês. E se você gostou, clique em gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo! Um beijo e até o próximo!